A Estratégia Nacional de Combate a Cartéis foi discutida essa semana aqui em Brasília. A ideia é integrar as diferentes frentes de combate aos cartéis, desenvolvendo mecanismos e instrumentos mais sólidos de investigação. Neste encontro foi traçado um plano para combater os cartéis no país. O crime prejudica a economia e a sociedade. Ele se verifica quando concorrentes combinam preços ou fixam cotas de produção. Como o abastecimento fica comprometido, o público acaba pagando mais por um produto ou serviço e a concorrência é eliminada. A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça investiga a prática de cartel em diferentes setores da economia. No Distrito Federal, a investigação envolve distribuidoras de combustível e postos de gasolina. O plano do Ministério da Justiça quer coordenar ações entre os diferentes órgãos ligados à segurança pública e treinar os profissionais que buscam provas da existência de cartéis no país. Para isso, a ideia é trabalhar com novos instrumentos de investigação. Hoje, com o aumento do combate aos cartéis, com a exposição pública, do quão nefasta é essa conduta para a população, quem faz cartel faz com mais cuidado, vamos dizer assim. Então, quando age desse modo, é mais difícil você colher provas só com busca e apreensão. Você precisa usar, por exemplo, acompanhar as reuniões que os membros do cartel vão fazer. Então, às vezes, você pode ter que fazer algum tipo de escuta específica, escutas telefônicas, para que você consiga notar as ligações telefônicas. Enfim, lançar a mão dessas técnicas de investigação que já estão disponíveis na legislação brasileira para conseguir detectar esses cartéis com mais cuidado. O plano de ação é um cumprimento à legislação brasileira. Em termos administrativos, a empresa condenada por prática de cartel pode pagar multa de 1 a 30% de seu faturamento bruto no ano anterior ao início do processo. Já os donos do negócio podem ser condenados a uma multa de 10% a 50% do valor aplicado à empresa. Em termos penais, a prática de cartel pode levar à multa ou prisão de 2 a 5 anos em regime de reclusão. O governo ainda estuda a possibilidade da legislação prever uma forma de compensação maior ao consumidor atingido pelos cartéis. Quem faz cartel tem que perder o incentivo em fazer. E você dizendo que ele só tem que pagar o dano, ele não perde o incentivo. Se você disser que ele tem que pagar o dobro do dano, aí ele perde. Essa é uma alteração legislativa que a gente pretende fazer. E nesse sentido, eu garantir que as pessoas, o Ministério Público, possa atuar com essas ações e defender o consumidor. E está aberta uma consulta pública que modifica a lei que trata dos cartéis. Uma das propostas é o aumento na pena de prisão para quem praticar o crime. A reclusão, caso haja a mudança, pode chegar até 8 anos. Quem quiser se manifestar, pode acessar o projeto no site do Ministério da Justiça e enviar um e-mail para a Secretaria de Direito Econômico. E aí